Quando cobrimos os solos com as podas do local, é preciso colocar a cobertura verde ainda ou precisa secar? O melhor é verde, tá? O melhor é verde porque vai ter mais material orgânico, vai ter mais nitrogênio, mais água no seu sistema, tá bom? Então o melhor é verde.